A CIDADE NO BRASIL Esta é uma área especial que você só poderá abrir se tiver juntado 40 figurinhas de bruxos prateadas. A cada 10 figurinhas de bruxos prateadas que juntar, você vai obter uma chave que abre uma das 4 fechaduras da porta. Veja se encontra as 40 figurinhas prateadas dos bruxos que estão escondidas em Hogwarts e nos seus terrenos. A CIDADE NO BRASIL 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 Alô, 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 Alô! Alô, Alô, Alô! Alô, Alô, Alô! Alô, Alô, Alô! Alô, 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 Alô! O que foi isso? Ah, do que está falando? Ouvi uma voz. Estar ouvindo vozes não vai tirar você dessa encrenca. Vou marcar pontos contra você. Agora vá andando enquanto eu limpo tudo isso. Devo estar ouvindo coisas. Filho! 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 Bem-vindos à aula de defesa contra as artes das trevas. Uma apresentação é redundante, graças à minha fama, mas não vou privá-los de tal privilégio. Sou Gilderoy Lockhart, Ordem de Merlin, terceira classe, membro honorário da Liga de Defesa contra as Forças do Mal. E ganhei cinco vezes o sorriso mais atraente pela revista Semanário dos Bruxos. Vejo que todos compraram a coleção completa dos meus livros. Muito bem. Hoje aprenderemos o feitiço de duelo Rictusempra. O Rictusempra é muito útil para atordoar certas criaturas, como diabretes da cordoalha. Quem quer ser o primeiro? Harry Potter. Poderia vir aqui por favor? Pura sorte! Limpe completamente sua mente, Harry. Não pense nem em mim. E concentre-se no símbolo à sua frente. Vê a varinha? Ela vai se mover pelo contorno do símbolo. No ponto exato em que a varinha passar sobre as setas, aperte a tecla de seta correspondente. Este exercício tem três partes. Você deve acertar todas as setas corretamente para passar para a parte seguinte. Pronto? Primeira rodada. Vai! Muito perto! Continue assim! Você está quase tão bom com ele! Muito bem, Harry. Você foi para a próxima rodada. Cinco pontos para a Grifinória. Segunda rodada. Vai! Muito bem, Harry. Você foi para a próxima rodada. Dez pontos para a Grifinória. Terceira rodada. Vai! Trabalho fabuloso, Harry. Não está feliz por ter aprendido comigo? Você completou o exercício. Quinze pontos para a Grifinória. Você já aprendeu o Rictus Sempra? Não foi tão bem quanto eu na primeira vez. Mas quem poderia? Agora é hora de testar sua habilidade com o Rictus Sempra no meu próprio desafio do feitiço Rictus Sempra. Boa sorte, Harry! Bem-vindo, Harry Potter, ao meu famoso desafio do Rictus Sempra. Para completá-lo, você precisa achar a Estrela de Finalização, que pode ser encontrada no topo desta torre. Tente fazer o mais rápido possível. Se o tempo do desafio acabar antes que você consiga a Estrela de Finalização, você perde. Pelo caminho, você encontrará Estrelas de Desafio. Juntar Estrelas de Desafio melhora seu tempo e pontuação. Tente achar todas. Tente pegar a Estrela de Finalização no menor tempo possível. Quanto maior seu placar quando você completar o desafio, mais pontos da casa vão lhe dar. Pronto? Boa sorte! Atenção! Preparar! Já! Crustáceos de fogo são criaturinhas nojentas, que gostam de lançar fogo pelo... Bem, em você. Deixe-os atordoados com o feitiço Rictus Sempra. Depois, use um flipendo para mandá-los para longe. Isto indica que um crustáceo de fogo colocado no símbolo ou próximo dele fará acontecer alguma coisa. Tente usar o flipendo para empurrar o crustáceo de fogo sobre a plataforma. Rictus Sempra! Flipendo! Rictus Sempra! Flipendo! Flipendo!